O vídeo de hoje tá do jeitinho que a gente gosta. Aproveita e já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Por aqui eu compartilho muitos vídeos da minha rotina com a família, vídeos bem realzões e a dona de casa organizando a casa não quer guerra com ninguém. Então bora comigo! Olha isso, gente! Que fofura! Por aqui já me deparo com a realidade da manhã. Olha isso, esse é um dos hábitos que eu quero mudar. Pretendo de uns tempos pra frente ir dormir com a minha casa organizada, porque é muito difícil acordar de manhã e se deparar com o caos instalado, né gente? Precisamos, no caso eu preciso, dessa disciplina de dormir com a minha casa organizada, principalmente a louça organizada. E a internet sempre dá pra gente a impressão de que as coisas acontecem num passe de mágica, né gente? Essas transições maravilhosas de cozinha limpinha, mas nós sabemos que na vida real, né? Não é bem assim que acontece. Então bora comigo encarar essa realidade de organização, sabendo que as coisas levam tempo, mas nós somos adultos, precisamos fazer o que tem que ser feito. E a organização traz muita satisfação pra gente, nem sempre o processo traz satisfação, mas o resultado traz muita satisfação. Então esse é um hábito que eu quero criar, trazer um roteiro pra minha rotina, né? Confrontando aí o nome do meu canal. A minha rotina familiar precisa de um roteiro, eu preciso ter hábitos mais organizados, inclusive também hábitos mais saudáveis. Eu tô lendo um livro que tá me abrindo muito a mente com relação a hábitos. São coisas exercitáveis, são coisas criáveis e é essa a realidade que eu quero criar na minha vida. Então vamos comigo, nos vídeos de agora em diante eu vou estar compartilhando, né? Essa minha mudança de hábitos com vocês. Espero que eu consiga influenciá-los de forma positiva, né? Acordar mais cedo é um dos hábitos que eu quero implementar. Isso foge um pouco do meu controle atualmente, porque a minha rotina está bagunçada. Eu tenho despertares noturnos por conta das alterações hormonais da gravidez. E tenho muito sono às vezes ao longo do dia. Então isso não é uma coisa que eu consiga controlar como eu gostaria. Mas tudo que eu consigo controlar nesse momento, eu vou me esforçar pra fazer melhor. Dormir com a casa organizada é uma coisa que eu consigo controlar. Então essa é uma coisa que eu quero organizar na minha vida pra nunca mais acordar cedinho assim e me deparar com a minha casa caótica dessa forma. Nem sempre a gente vai conseguir, não é uma regra. Mas eu quero que meus dias bons vençam os dias maus no quesito organização, sabe? E vou ficar muito feliz em compartilhar essa mudança de hábitos com vocês. E se puderem influenciá-los positivamente, vou ficar mais feliz ainda. E se puderem ver com a casa caótica dessa forma. E se puderem ver com a casa caótica dessa forma. E se puderem ver com a casa caótica dessa forma. E se puderem ver com a casa caótica dessa forma. Se inscreva. 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 trouxe muita roupinha dele pra mim, eu não tinha comprado nada do Baby ainda, inclusive ainda bem que eu não comprei, porque ganhamos muita coisa e eu vou mostrar tudo pra vocês hoje, espero que eu consiga organizar e dar conta de boa parte do que eu tenho pra fazer hoje, porque a casa tá assim, daquele jeito. E eu perdi o sono no meio da noite, resolvi levantar pra ter um dia produtivo, então bora comigo que a gente vai fazer esse dia acontecer. Tchau. 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 Oi gente, tô de volta aqui no dia seguinte de Amanda e criança pra escola minha bebê tá dormindo, né, pós-almoço agora, são uma hora de tarde e eu vim cumprir o prometido de mostrar as roupas do baby pra vocês, gente minha cunhada nesse final de semana trouxe roupinhas pra mim e eu não tinha noção assim, da quantidade de coisa que tinha eu não vou ter que comprar quase nada tô até meio descabelada porque eu deitei pra fazer a Roberta dormir meu Deus, que luta pra fazer esse bebê dormir, tomara que não acorde por agora pra eu mostrar tudo pra vocês e assim, é tanta roupa o Ben foi ele vai fazer três aninhos, né e ele foi primeiro filho e primeiro neto do lado de lá, né, por parte da minha cunhada, essa cunhada é esposa do meu irmão, então é muita roupinha linda, tô assim, maravilhada ainda bem que eu não tinha comprado nada ainda porque eu nem sei onde eu vou enfiar isso tudo, tem que organizar ali o guarda-roupa das meninas Roberta tem duas gavetas e uma boa parte de cabides também e cabia tudo dela agora com o Henrique eu acho que duas gavetas não vão ser suficientes pra ele porque é o que eu separei pra ele, né duas gavetas então eu pretendo planilhar tudo que tem aqui com os tamanhos pra ver o que eu tenho que comprar acredito que eu não vou ter que comprar quase nada e comprar colmeias, né pra organizar o guarda-roupa porque o guarda-roupa deles é esse aqui, ó vou mostrar pra vocês tá um pouquinho desorganizado porque Lulu faz a manutenção do jeitinho dela, né aí as roupinhas ela dobra, ó mas é do jeitinho dela não tá embolado mas tá dobrado do jeitinho dela as roupinhas do uso então as roupas da Roberta ficam todas organizadas assim, tá vendo? e ela tem essa e essa gaveta e aqui eu ponho meias, toalhinhas de boca tudo mais aqui eu ponho o sapato e tem né a parte dos cabides que eu acredito até que tenha alguma coisa pra fazer uma limpa de tirar, né e aí pro meu Henrique eu deixei duas gavetas que, gente não vai dar pra nada sabe? ele já tem sapatinhos ali uma fraldinha RL que o Renato comprou por desespero saquinho de maternidade de Roberta que é neutro que eu guardei pra ele e algumas roupinhas de Roberta que eu já havia guardado pra ele essas fofuras aqui foram do meu esposo e a minha sogra trouxe, gente pra ele usar olha que coisa linda bem antiguinho, sabe? pra gente poder fazer foto tem até um macacãozinho que eu botei de molho tá por aí também essa daqui ele ganhou essa semana dos tios, né paternos dinos da Roberta e tem ele já tinha algumas roupinhas, né pouca coisa mas alguma coisinha ele tinha e a minha mãe essa semana trouxe essa preciosidade eu tô assim encantada com a saída da maternidade dele olha isso é um universo totalmente novo pra mim, né gente aí vem com mantinha e macacãozinho é um universo muito novo pra mim porque eu tenho duas meninas né então vou me deliciar aqui com roupinha de menina aí eu guardei os coeiros né tem que tirar os rosas esse com beiradinha rosa a não ser que eu mande refazer a beiradinha pra azul eu não vou aproveitar mas ele é bordado tá vendo? ele é bordadinho então não dá pra aproveitar mas eu tenho coeiro branco ó um aqui é franha um, dois três quatro coeiros brancos então assim coeiro eu já não vou ter que comprar sair da maternidade já tem e agora vamos ao que a minha cunhada deu e aí gente o guarda-roupa deles é mal dividido era um guarda-roupa muito antigo eu tenho até um vídeo aqui no canal onde eu mostro a reforma que eu fiz nesse guarda-roupa e aí o que que acontece essa parte sem divisória eu pretendo não sei o que que eu vou fazer não sei se eu peço pra pôr mais uma prateleira e eu organizo com coméia aqui, sabe porque eu vou ter que encher isso aqui de coméia e remanejar as roupas de cama e toalha de banho isso aqui tudo roupa de cama toalha de banho e eu deixo uma área móvel aqui pra Luiza por dobradinha as roupas do uso né vai ter que acabar isso as roupas do uso vão ter que ser bem dobradinhas nas gavetas dela que são essas ó eu tenho conseguido manter organizadinho por conta desse meu esquema com ela né e aí eu acho que eu vou ter que encher aqui de coméia e remanejar roupas de cama e toalhas essa área aqui de cabide sabe vou ter que usar também porque ele tem bastante coisa de pendurar e vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que a gente ganhou de novo gente isso aqui é tudo que o Henrique ganhou isso aqui é tudo calça uma pilha enorme de calça olha uma mais linda que a outra olha isso gente que fofura calça jeans calça verde bebezinho ó de ovelhinha na bundinha calça de moletom onde eu moro que é muito frio então isso aqui tudo é calça eu preciso ainda triar por tamanho né aí aqui eu fiz uma pilha de jardineiros porque eu preciso a princípio guardar né tudo isso olha isso eu preciso guardar pra comprar as colmeias e quando as colmeias chegarem eu vou organizar tudo por tamanho ai gente eu não sei como é que é arrumar menino né então vai ser uma loucura pra mim olha isso aqui que fofura muita jardineira esse macacão aqui fui eu que dei pro bem olha molinho jeans eu amo beber de macacão ai tem essas jardineiras aqui essa pilha aqui gente é só de macacãozinho de pezinho de pezinho sem pé né aí ó olha as fofuras olha olha isso meu Deus vou tentar não desfazer a pilha mas mostrar algumas coisas pra vocês olha ai meu Deus é tudo mais lindo parece de menino olha e aí atrás tem esse de monstrinho macaquinho coisa mais fofa ai eu tenho aqui assim uma pilha eu peguei esse aqui fofo também pra mostrar esses dois aqui eu tenho uma pilha aqui de uns vinte ou mais macacões ai é aquele eu preciso triar por tamanho esse aqui de ursinho pra mim eu morro eu boto o bebê aqui e caiu dura apaixonada olha isso aí essa é a pilha que eu fiz de macacões pra poder guardar aqui tem uns casaquinhos coletinho e aí eu vou separar mais bonitinho pra mostrar pra vocês que raposa ai meu Deus aqui temos uma pilha de bode gente só de bode branco sim é muita coisa é muito bode minha cunhada assim perdeu a linha com coisa de bebê aí tem algumas coisas que eu já notei que provavelmente são conjunto né eu vou tentar juntar calça branca gente pra usar por baixo de macacão é muita coisa ó muito vou triar por tamanho né isso aqui também provavelmente é coisa de conjuntinho que já tem uns bodes dali que combinam aqui bermudas muitas bermudas olha muita coisa pequititinha sabe olha isso aqui que miudeza e ele que vai nascer no calor né embora ele vai nascendo calor esse tudo de macacão e de roupa quentinha ele é tudo bermuda macacão e roupa quentinha eu vou usar pra noite né como eu falei pra vocês aqui é muito frio então eu vou usar pra noite isso aqui ela trouxe tudo lavado então eu vou dar um jeito de organizar ali no guarda-roupa já mais ou menos porque eu como disse vou setorizar por tamanho e aqui gente eu nem abri ainda porque são coisas que ela não consegue lavar e terceiro frio gente eu quero passar essas roupas pra fazer um primeiro guarda-roupa assim bem organizadinho bem bonitinho bem pra ele chegar com tudo bem no lugar porque quando a gente ganha bebê a gente acaba deixando nossa casa aos cuidados de outra pessoa né que vai ser minha mãe meu esposo então eu quero deixar tudo bem lindo mas eu não vou lavar de novo já tá tudo lavadinho minha cunhada lavou tudo pouquíssimas coisas com manchinha mas eu acredito que se a manchinha não saiu porque não vai sair mesmo ela lavou tudo na água quente né naquela máquina que tem água quente e aí eu não vou lavar de novo mas pretendo passar pra colocar na nas gavetas e nas colmeias bem arrumadinho e ainda tem essa parte aqui que ela me deu mantas olha só que coisa mais linda só falando pra vocês que eu não vou ter que comprar quase nada mesmo ó coelhinho mantinha de linha coisa bem boa e bem útil mas gente coisa do meu sobrinho né eu tinha paixão de ver as pessoas usando lençol e poeira de ver as pessoas as outras crianças queridas outros bebês queridos usando as coisas de Luísa né Luísa tinha muita coisa assim igual o Henrique vai ter porque ganhou do primo e a gente vai comprar algumas coisinhas ainda também e eu amava ver um outro bebê querido usando as coisas da minha filha agora o meu bebê vai usar as coisas do meu sobrinho minha cunhada vai poder ver eu acho isso muito especial além de ser um enxoval muito consciente tem uma manta aqui que eu fiquei apaixonada eu acho que é especial é afetivo né passar as coisas por gerações e cuidar bem das coisas né pra que outras crianças possam usar olha essa samantinha aqui fofura eu tava pensando ah eu vou ter que comprar manta uma das poucas coisas que eu vou ter que comprar não vou ter que comprar manta porque Roberta tem um cobertor neutro eu ganhei mais um cobertor neutro ganhei esse edredom e essa mantinha filpuda e mais duas de linha então eu não vou ter que comprar basicamente nada e aí fica aí o meu vlog pra vocês espero que vocês tenham gostado minha câmera tá bem tortinha deixa eu tentar projetar pra me despedir de vocês fico aqui com essa grande pilha de roupinhas fofas pra eu organizar olha só e vou ficando por aqui muito obrigado se você acompanhou até o final eu estou eu completei essa semana gente esqueci desse detalhe esqueci de falar pra vocês também que eu completei 32 semanas de gestação caraca que trajetória muito tempo já provavelmente eu vou ganhá-lo com 38 então tenho aí um mês e meio pela frente parece pouco mas pra gente que está grávida já super cansada demora muito pra passar e eu nessa reta final tenho que buscar a Lulu na escola já contei pra vocês como é que é esse rolê de andar de ônibus não é mole eu estou conseguindo mas eu não sei mesmo se eu vou conseguir aguentar até a deixa eu tirar a câmera desencaixei a câmera que eu vou mostrar pra vocês meu barrigão então realmente não sei se eu vou aguentar até a 38 semana com essa rotina mas sou muito grata a Deus por estar até aqui a minha família vai estar completa quando o Henrique chegar eu já estou naquela fase bem ansiosa bem doida pra ele chegar mesmo e olha o tamanho do meu barrigão tá muito grande gente ele é muito grande pelo comparativo assim das ultrações a gente vê que ele é bem maior que Luisa e que Roberta sabe então temos um bebezão aí vamos ver como vai ser esse cantinho aqui vai ser compartilhado né dos dois ainda tem coisinha aqui que eu quero ajeitar botar essas fraldas numa caixa banheira eu já tenho carrinho eu comprei neutro então a gente vai aproveitar mas eu quero lavar né toda a forração do carrinho e tenho que comprar cadeirinha pra Roberta porque o bebê conforto vai ficar pra ele então assim as coisas estão se encaminhando né fiquem aqui comigo pelos próximos capítulos pra vocês acompanharem essa saga essa chegada desse baby 3 e essa mãe que tá surtando em doses homeopáticas é um beijo gente até o próximo vídeo tá